Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é uma noite que nós temos uma overdose de Anitta. Lembrando que eu fiz um vídeo falando sobre o investimento de Girl From Rio. Eu espero que vocês corram pra ver porque tá muito legal e bem explicativo, ok? Mas agora nós vamos conhecer uma música que eu estou muito ansioso, que surgiu de última hora. Que é a parceria com o Lunai no novo álbum dele, Mininho. Desculpa, viu gente, mas o meu espanhol tá muy ratatá. Então a música chama-se Todo ou Nada e eu espero que valha a pena, tá? Porque as pessoas amam esse Lunai e Anitta também. Então eu espero que essa parceria dê muito certo, ok? Então vamos conhecer Todo ou Nada. Lunai É um reggaeton, né gente? Lá vem a Anitta, de volta pro reggaeton. Então... Eles harmonizaram bem, viu? Queria falar não, mas... Colou uma química ali, viu? Esse já é o refrão? Tô achando que é. Será que eu tô escutando o próximo hit global e não tô sabendo? Cadê Anitta, gente? A conversa só dela? Saco. Anitta. Que delícia a sua voz. Ai, desculpa, Anitta, se eu falei mal de você no reggaeton alguma vez na minha vida. Gente, o espanhol na voz da Anitta fica até melhor que o próprio português. Pra mim ela só cantaria em espanhol. Olha, gente, eu, pra ser sincero, gostei de ver a Anitta de novo no reggaeton, tá? Já tava dando uma saudade ali, tá? Dela no espanhol, dela no reggaeton, que é o mais próximo do funk que a gente tem. E, pelo visto, no CD dela talvez não tenha, então... É um refresco, porque ela é muito boa no reggaeton. No espanhol, então, nem se fala. Então, eu amei. Eu aposto, sim, todas as minhas fichas nessa música. E eu espero que faça just, tá? A expectativa que bombe mesmo e com um clipe impecável que eu espero que venha por aí. E eu não preciso nem dizer que pisou no remix de Girl From Rio, né? Ô, gente, sinceramente. Pra mim lançava essa música e deixava a Girl From Rio remix pra trás, tá? Inclusive, a gente pode fazer isso, fingir que não teve Girl From Rio remix, tá? A gente pode fingir, dar todos os nossos plays para tudo ou nada. Que será tudo ou nada, afinal. Sem brincadeiras agora. Essa é a minha opinião sobre tudo ou nada. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem nos comentários, porque é sempre bom saber da sua opinião. E a gente pode continuar a conversa depois. E se não gostou também, comenta aí também pra gente poder falar mal, ok? Então, por hoje é só. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.